É época do Papai Noel, é época das compras de Natal e você vem na Giga. Vamos decorar sua casa com um ambiente legal para esse final de ano? Aqui na Giga você vai encontrar e ainda você pode ganhar uma moto zero quilômetro. É o Natal premiado em Arasatuba, onde você ganha muitos prêmios e a Giga faz parte dessa festa. Uma árvore de Natal como essa linda, né? Então vem comprar os itens aqui, vem comprar a árvore, a bolinha, as fitas, tudo para deixar linda a tua casa, o seu condomínio, o escritório, enfim. E ó, com preços legais, para você ter uma ideia, vem aqui ó, tem bolinha de Natal lisa a partir de R$ 1,99, tem pisca-pisca a partir de R$ 5,99. O preço é muito bom e ainda é um setor incrível, tem árvores de todos os tamanhos, tem festões, tem tudo para você deixar a sua casa muito mais bonita. Vem aqui na Giga, aproveita, Anitta Garibaldi 44, você divide no cartão em até seis vezes, está no centro e ainda deixa a sua casa no clima do Natal, o mês do Papai Noel. Passa aqui na Giga.